Julião Cardoso na área e eu estou aqui no canal da GR6 Explode e o som é de dois monstros da cena do funk, que é o MC Neguinho do Cacheta e MC Uguinho. O nome do som é Fé, Prego e Madeirite, produção do clipe da GR6 Filmes e a produção musical ficou por conta do DJ W. Vamos ver como ficou esse som e esse clipe e final do vídeo a gente vai trocar aquela ideia rápida, beleza? Meu fone de 10 contos já tá no ouvido, play. GR6 Filmes Fé, Prego e Madeirite Amiguinho do Cacheta e Uguinho Boa! Que o dinheiro não mude a minha postura Que eu não te gamei somente quando lutar É que eu tô nessa luta a moto é pão De lá pra cá trombei vários filhas da Corações carregados de uma intenção Querendo pôr em xeque a minha conduta Gastel, gastelo de areia, onda vem e leva embora Mas meu palacete é fé, prego e madeirite Corre o que semeia, por isso meu pão não chora Se plantasse o ódio, a colheita será triste E atento aos vazio, a dores, aos falsos amores Vigiando e evitando murmurar Pegou a visão? A vida nem tudo é flores Dores causam temores Vai vencer quem a toalha não jogar Verdade, nem tudo são flores na vida, né? A vida nem tudo é flores Vigiando e evitando murmurar Vigiando Agora é sério, hein? DJ, DJ W, porra E o beatzão do DJ W, tá como? Fora, fora Pode deixar o MC entrar Ah Legal, legal ali o clipe Vai vencer quem a toalha não jogar. Vai vencer quem a toalha não jogar. Isso é foda, mano. Som foda, mano. Como diz o próprio MC Uguinho, né, mano? É o consciente. Então tá aí, né, mano? MC Neguinho do Cacheta e MC Uguinho. Fé, prego e madeirite. Tá postado aqui no canal da GR6 Explode. Produção musical por conta do DJ W. Então tá aí, né, mano? MC Neguinho do Cacheta e MC Uguinho. Dois MCs aí, monstros na cena do funk da atualidade, né? São dois MCs que têm como carro-chefe em suas carreiras o funk consciente. A maioria das músicas do Neguinho do Cacheta e a maioria das músicas do Uguinho são carregadas de mensagens, de histórias, de ideia positiva pra galera. Na minha opinião, Neguinho do Cacheta e Uguinho estão entre os melhores letristas na cena do funk da atualidade, beleza? Isso é a minha opinião. Não sei se você concorda, beleza? E eu acho muito legal aqui quando eles dizem que papai do céu possa sempre me guiar. Verdade. Vamos pedir a Deus que sempre nos guie, né? E o dinheiro não mude a minha postura, né, mano? Se um dia a gente chegar a ter muita grana, vários bens materiais, carrão, casarão, pá, mas que realmente o dinheiro não possa mudar a nossa postura, né, mano? Porque tem muita gente que quando consegue uma coisinha a mais, mano, muda de carro às vezes, fica nem rico, só compra um carrinho melhor, acha que pode tirar a onda com outras pessoas, entendeu? E outra parte que eu achei interessante do som é quando eles dizem se plantasse o ódio, a colheita seria triste. Verdade, mano. Tem uma outra música, um funk bem antigo da década de 90 do MC Mulato, que ele fala assim, se planta guerra, com certeza colherá a dor. Se planta paz, da mesma forma colherá amor. Então, não plante ventos para não colher tempestade. Mano, é isso que o Guinho e o Neguinho do Cacheta também falaram aqui, mano. A gente colhe aquilo que a gente planta. Você já ouviu isso aí várias vezes, né? E pra finalizar, eles dizem aqui, na vida nem tudo é flores. Mas, verdade, mano, a gente passa cada perna na vida, tem hora aí que é sinistro, né? Vai vencer aquele que a toalha não jogar. Então, mano, você que tá aí, mano, já desistindo do seu sonho, pensando em desistir, mano, só vai vencer se você não jogar a toalha. Então, mano, se você já tá pensando em desistir aí do seu sonho, seja na música, na arte, entendeu? Ou de fazer uma faculdade, um curso, sei lá, de fazer seu negócio. Enfim, mano, se você já tá aí desanimado, querendo desistir, mano, você não vai vencer de jeito nenhum que você tá jogando a toalha. Como diz os meninos aqui, só vence quem a toalha não jogar. O Guinho e o Neguinho do Cacheta, com certeza, né, mano, nunca jogaram a toalha. Por isso os moleques tão aí se destacando na cena do funk. Então tá aí, né, mano? Que Deus abençoe o Neguinho do Cacheta e o Guinho. É, mano, o funk consciente vive, beleza? E eu já falei, foi demais. Se inscreve no canal, compartilha, dá like, me segue nas redes sociais, Julião Cardoso. Estamos juntos, um abraço, é nóis.